Salve, salve pessoal! Bom dia! Hoje estão 20 de setembro, 10 horas e 10 minutos, quarta-feira, super quarta, temos hoje a fala do Jerome Powell, vai ser um dia que vai pegar fogo de novo, primeiramente comentar sobre o Powell, enfim, fazer aqui uma introdução rápida para vocês, então, basicamente pessoal, hoje que eu vou falar aqui para vocês nessa análise, vou passar aqui então sobre, comentar sobre a fala aqui do Jerome Powell, possível a fala de hoje, né? Também sobre a decisão da taxa de juros, vou comentar para vocês sobre isso, vamos olhar também aqui, obviamente, o Bitcoin, o que está acontecendo aqui agora, o que a gente pode esperar no curto prazo do Bitcoin, e vamos falar, talvez, de Ethereum, algumas altcoins mais para o final do vídeo, olhar os pontos de liquidez também aqui do Bitcoin, o que a gente tem que prestar atenção aqui agora no curto prazo, tá bom? Não se esqueça também, antes de mais nada, deixar o likezinho de vocês aqui abaixo do vídeo é muito importante mesmo, se você ainda não está também inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever aqui no canal, também ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo e análise aqui, as lives também, não deixe também de participar do canal de alertas do Telegram, pessoal, porque o YouTube não está notificando ninguém, tá? Está cada vez pior aí, tá? Então, não deixe de participar ali do canal de alertas do Telegram, porque ali eu vou colocar para vocês, sempre que tiver um vídeo quentinho, eu solto ali, né? Assim, você é em garantia de ser notificado, beleza? Então, vamos lá, cara. Primeiramente, pessoal, em relação à taxa de juros, aí praticamente a chance de a gente ter o aumento de taxa de juros ou redução é bem baixa, a expectativa é a taxa permanecer inalterada nessa região aí, que está agora, e também vai ser importante ver o que o João Paulo vai falar sobre as demais reuniões, né? Se você ver mais de novembro, né? Dezembro, janeiro, o que ele vai, o que ele espera, né? Em relação a isso. Mas é minha previsão, pessoal, que eu imagino que eu ia falar, que vai ser uma fala dura, Rockish focando, falando que não vai haver redução de taxa de juros por um bom tempo. Eu acho que ele vai, de novo, bater nessa tecla aí, esse é o ponto principal, né? Eu vejo um fator aí que a gente teve também, que é importante prestar atenção, que é a questão do petróleo, né? O petróleo subiu muito de preço aí, devido até a redução lá da China e Rússia, se não me engano, a redução na produção do petróleo, enfim, gerou realmente um aumento de preço grande aí, isso vai impactar, obviamente, a inflação de forma atrasada, né? Um lag na inflação, então eu acho que isso é outro fator que é importante, por isso que é importante o Banco Central Americano manter essas taxas de juros um pouco mais altas por mais tempo aí também. Pode ser que ele comente alguma coisa assim, talvez tenha uma pergunta nesse sentido, eu espero que sim, porque eu estou interessado nesse assunto aí, tá? Realmente me preocupa ter esgotado suas reservas de petróleo, né? Isso é um fator que realmente não acho muito confortável aí para os Estados Unidos, Estados Unidos, tá? Então isso pode gerar mais pressão aí na Banco Central Americano, e eu não sei até quando isso vai durar, tá, pessoal? Porque ao meu ver, a gente está caminhando para o cenário de hiperinflação, porque as dívidas dos Estados Unidos vão ser que ser compradas, né? Cada vez mais com dinheiro impresso, tá? Lembrando que vocês têm um sitezinho aqui interessante, tá? Que eu chamo a Debit Clock, que você acha para vocês aqui, esse aqui, ó. E olha só, é impressionante, pessoal, tá? 33 trilhões de dólares de dívida, tá? Os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos está com 122% de dívida em relação ao produto interamericano, tá? É bastante coisa, patamar que a gente não viu até hoje aí, né? E só crescendo a dívida, tá? Quanto maior a taxa de juros, quanto mais tempo ela ficar elevada dessa forma, maior a dívida vai crescendo. Então, em algum momento, essa vai ter que ser paga de alguma forma, né? Quem vai comprar as dívidas dos Estados Unidos? Ninguém vai querer estar comprando, então os Estados Unidos vão ter que imprimir dinheiro para pagar essa própria dívida, entendeu? O problema todo e por que a gente tem que estar aí sempre interessado e entendendo a importância do Bitcoin? Então, esse é o ponto principal aí, tá? Que vocês têm que prestar atenção cada vez mais, tá? Para essa semana, além da fala do João Paulo aqui que a gente tem, que vai ser hoje às 3h da tarde, vai ser então a decisão do taxa de juros, né? E às 3h30 ele vai falar. Acho que a fala é mais importante, a decisão não vai ser tão inesperada, eu espero, né? Se realmente sair fora do esperado ali, vai ser algo complicado. Mas às 3h, 3h30 vai ser o horário que vai ter a fala dele aí, que é importante todo mundo acompanhar. Vou estar acompanhando aqui qualquer coisa inesperada do que eu falei para vocês aqui, provavelmente eu voltarei com um outro conteúdo ou até com uma live aí para comentar para vocês. E também temos na quinta-feira, temos o pedido de reais sobre o desemprego, que tem mostrado aí, né? Seguindo dentro da linha aí do esperado aí, um pouquinho abaixo, tá? Então, o que é um bom sinal aí para a questão da inflação, enfim, de acordo com as teorias aí, né? A cura de Philips, que são coisas que eu nem acredito aí, né? Então, caras, em relação a isso, em relação ao João Paulo e a fala dele, acho que é isso, tá? A gente pode dar uma olhadinha talvez na SP500 DXY rapidamente aqui. Para o DXY, pessoal, a minha expectativa aqui, honestamente, para vocês, ele tentar aqui, pelo menos, retestar essas zonas aqui. Obviamente vai ter correções, tá? De curto prazo. Eu acho que é bem possível, ainda mais com, talvez, a zona do euro aumentando taxas de juros, né? E o Banco Central Americano mantendo elas no patamar que está. A gente pode ter, potencialmente, no curto prazo aqui agora, ter uma correção DXY, mas a minha expectativa é ver o DXY voltar a testar essas zonas de 0,68 aqui. Desse topinho até o fundo, essa região de 0,68 aqui, tá, pessoal? Então, talvez nessa possível correção de curto prazo aqui, a gente pode ter um espaço maior para a SP500 dar uma subida também em Bitcoin. É isso que eu estou esperando aqui agora, mas eu vejo que o DXY pode voltar a testar aqui ainda. A pior fase aqui, talvez, testar essa zona aqui de 0,68, tá? Então, é o que eu estou de olho aqui agora nessas zonas de Fibonacci para o DXY. É importante acompanhar. As SP500, caras, o que eu digo para vocês é o seguinte. Estamos tendência de alta aqui agora, nesse momento. Não me surpreenderia a SP500 romper o topo anterior, tá? Só lembrando, é importante vocês lembrarem que no mensal a gente teria uma possível divergência, uma baita de uma divergência aqui, perish no mensal, caso a gente faça um rompimento aqui nesse topo, tá? Então, estou de olho nessa divergência aqui. É muito importante vocês acompanharem esse tipo de mercado aqui, por DXY, para a SP500. No RSI, realmente, as divergências são bem fortes, tá, pessoal? No caso da SP500 acabar rompendo isso aqui, acho que ela não vai muito longe, não. Esse movimento aqui está com muito menos força, tá, pessoal? Não é um movimento que me parece que é muito sustentável essa subida da SP500 aqui. A gente pode ter aqui pequenas correções ainda, como já tivemos, mas, ao meu ver, a gente ainda tem grande chance de testar o topo anterior, porque a gente rompeu essa zona de 0.68 aqui, tá? Então, o topo fundo, a zona de 0.68 foi rompida e nem estivemos a testar ela aqui, né? Então, teve correções, mas já foram, basicamente, terminadas aqui, né? Então, grande chance de a SP500 voltar a testar o topo anterior, né? Essa é a minha visão aqui agora. Só que é essa divergência no RSI aqui no mensal, tá? Eu acho que é bem importante vocês prestarem atenção. Então, em relação a SP500, em relação a DXY que eu tenho para vocês, é basicamente isso, tá, caras? Se ficou alguma dúvida, vocês podem comentar aqui abaixo do vídeo também. Então, vamos, de fato, aqui agora, então, dar uma olhada no Bitcoin. O que eu tenho para vocês aqui? Primeiro, só comentar. Estou com alguns indicadores novos que estou aqui adaptando. Primeiro aqui o Open Interest. Estou usando aqui o Open Interest do Leviathan, tá, caras? Então, primeiro aqui é o Open Interest Suite by Leviathan, porque ele pega o agregado aqui, tá, pessoal? Então, é realmente muito bom. Você pode utilizar aqui o agregado do Open Interest, diversas corretoras aqui. Tem a da Binance em várias pares aqui, o USD, o BUSD, o STT. E também tem BitMEX e Kraken, tá? Então, quanto mais, ao meu ver, é melhor para a gente poder ter uma noção um pouquinho melhor de como está ali realmente. Tendo muitos contratos sendo abertos ou fechados, para mim isso é muito importante acompanhar, tá? Então, o Open Interest é o primeiro indicador. Outro indicador que estou usando aqui é o Market Bubbles aqui, by Leviathan, porque aqui eu posso avaliar se tem muita compra ou venda mercado no topo, tá? Então, assim, muita venda mercado no fundo, potencialmente esse fundo vai ser um fundo importante, esse é um suporte. Esse aqui, o Market Order Bubbles, você pode identificar, então, no fundo, muita venda mercado, no topo você tem muita compra mercado, tá? Então, você identifica em diversos tempos gráficos aqui, ele vai pintando as bolinhas aqui, no caso, identificando zonas de potencial reversão do preço. A gente pode ver que essa região aqui a gente teve muita compra mercado, geralmente, quando tem muita compra mercado, a gente tem um topo para o Bitcoin, tá? E quando a gente tem muita venda mercado no fundo, como foi aqui, nessa região, a gente tem um fundo importante aqui que acaba vendo suporte, tá? Junto com o Open Interest aqui, eu acho que são dois indicadores bem importantes para a gente acompanhar. Eu vou estar de olho aqui, vou estar utilizando isso aqui junto no meu Trade System e também nas lives aqui, quando eu estiver analisando as altcoins, é muito importante. Para as altcoins, inclusive, isso funciona muito bem, tá? Se você olhar em zonas de Open Interest, zonas que tem muita venda, muita compra, né? A mercado, você vai identificar as zonas potenciais, topos e fundos aí para o Bitcoin. Aqui a gente pode ver, por exemplo, olha só essa região aqui, ó, como a gente teve aqui nessa zona, nessas zonas aqui, ó, a gente teve bastante, puxando aqui no Diário, por exemplo, olha só, como a gente teve aqui umas bolinhas grandes aqui de compra-mercado nessa região aqui. Muita gente acabou sendo estopada, liquidada aqui, então é uma região que o preço acaba revertendo, tá, pessoal? Então é importante acompanhar. Obviamente, não é só isso, né? Você vai olhar só um indicador, mas ele dá uma pista para você, opa, tem isso, tem isso, tem aquilo, ou seja, soma tudo e assim você vai ajudando a nossa tomada de decisão. Aqui nessa região, por exemplo, aqui no Diário, a gente teve nessas regiões aqui, ó, muita também, muita venda-mercado aqui, nessas zonas, além de muita queda do Open Interest também, tá? Aliás, esse indicador do Open Interest aqui, ele acaba também pintando aqui, tá? As linhas aqui dos candles do gráfico também, as zonas do Open Interest tem muita queda ou muita compra, tá? Muita aumento ou queda do Open Interest, tá? Em relação ao Bitcoin, vamos baixar o tempo gráfico aqui e mostrar para vocês que eu estou de olho. Então, basicamente, pessoal, o Bitcoin está com dificuldade nessa região aqui, ó, de preço, por que que está com dificuldade isso aqui, né? Por que que essa zona é importante? Primeiramente, se a gente puxar desse topinho, né? Desse topinho fundo aqui, a gente vai ver que está em uma região próxima aqui de... Acima de R$6,8, na verdade, né? Nessas regiões de Fibonacci, até achei que está na R$6,8 aqui agora. Mas, para mim, a região que estou acompanhando aqui realmente é o CPR mensal, que é esse indicador aqui, ó, exatamente nas zonas do CPR mensal. O Bitcoin não conseguindo formar aquelas importantes acima, pessoal. Olha como o CPR mensal é um indicador importante para vocês acompanharem. É um indicador que três profissionais estão sempre utilizando esse indicador. Então, é importante que vocês acompanhem ele sempre aí, tá? Zona de suporte e resistência. Por isso que eu comentei que a zona de R$23,600, eu estou muito de olho para fazer compra para o Bitcoin. Porque, olha só, a gente tem aqui o S1 do CPR mensal exatamente na região dos R$23,600, onde tem um ponto de liquidez também para o Bitcoin. Então, ali, para mim, essa região aqui vai ser uma zona que eu vou estar comprando no spot de Bitcoin. Já estou com minhas ordens lá, preparadas, caso o Bitcoin venha aqui buscar essa região. Então, é uma zona de suporte agora. Aqui está sendo uma certa resistência. Aqui vai ter outra resistência, obviamente, nessa região dos R$29,300. Também a gente tem volume aqui, ó, de negociação nessa zona, além do R$1 do CPR mensal. Mas o primeiro passo do Bitcoin é conseguir ficar aqui acima dos pivôs centrais aqui, na minha opinião, tá? Então, para mim, vamos ter suporte de Bitcoin, pelo menos que essa região dos R$26, aqui agora R$26,400 tem. Mas eu estou de olho mais nessa região aqui para poder tentar fazer compras no Bitcoin nessa zona próxima dos R$26.100, R$26.000, devido ao volume e open interest aí também do Bitcoin, que a gente pode dar uma olhadinha daqui a pouquinho, tá? Vamos ver a liquidez, caras, porque isso pode atrair o preço aqui agora, tá? Primeiro, só abaixar um tempográfico para vocês aqui, acho que é importante vocês acompanharem. A gente pode ver que essas duas zoninhas aqui formou aqui a zona de open interest forte aqui agora, né? Esses dois esquemas de zonas de open interest que o Bitcoin não perdeu, tá? Então, por enquanto aqui, enquanto não perder essa zona aqui dos R$26.700,00 por aqui, pessoal, está safe aqui, tá? Em termos das zonas de open interest, só que, obviamente, no curto prazo, aqui a gente teve as regiões que vai ser uma resistênciazinha aqui, tá? Essa aqui é a resistênciazinha atual do Bitcoin, é bem onde está o CPR mensal ali, os pivôs, né? Então, se a gente baixar o tempo gráfico, você vai ver que essa zona aqui que formou uma zona de open interest virou uma resistência, que agora a gente tem que conseguir romper isso aqui para cima. Rompendo isso aqui para cima, eu acho que o Bitcoin tem grande chance de buscar a casa ali próxima dos R$28.500,00 que a gente tem liquidez aqui, olhando de um mês, tá bom? A mais importantíssima agora é o Bitcoin não perder essas regiões aqui, dos R$25.600,00, tá? Eu não estou aqui agora comprado, infelizmente, no Bitcoin, tá? Sendo bem honesto com vocês, mas estou de olho aqui para me expor nessas regiões abaixo dos R$26.000,00 aqui, R$26.100,00. E aqui a gente tem liquidez, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, vamos dar uma olhada aqui na liquidez, pessoal. Só um recadinho importante para vocês aqui agora. Esse conteúdo de hoje aqui, tá? Tem o apoio aqui da corretora PrimeXBT, tá? Está apoiando de novo aqui o meu canal para fazer cada vez mais conteúdos também. E vou mostrar algo bem interessante para vocês aqui na PrimeXBT. É uma corretora super fácil, cria sua conta aí também, vai ter também sorteio de margem, vou mostrar para vocês na semana. Você pode usar o aplicativo, tem taxas muito baratas, você pode operar criptomoedas, índices, fóreos, commodities, é muito interessante, pode ganhar SP500, ouro, e tem um bônus de 7% de depósito, tá? Eu vou deixar vocês o link aqui abaixo na descrição e comentário fixado nesse vídeo para você criar essa conta. E o que é mais legal aqui na PrimeXBT, que o pessoal estava até um pouquinho reclamando aí, né? Eles criaram uma plataforma aqui de futuros aqui agora, tá? Então, você pode aqui, além de operar os mercados globais, você pode também operar aqui Crypto Futures, tá? Então, usando essa margem em OCT ou usando essa margem em Bitcoin, tá? Então, você pode operar, por exemplo, SP500, ouro, petróleo, usando essa margem em OCT ou Bitcoin, né? E também, futuros diretamente, como você opera hoje na Bybit, nas outras corretoras, você pode utilizar também aqui, tá? Na PrimeXBT, tá? Então, meio bacana essa funcionalidade deles aqui, é algo que eu estava esperando realmente, tá? Porque a primeira forma de operar é como eu gosto de fazer, tá bom? Então, realmente, agora você pode criar aqui ordens limite, market, stop, né? Tudo de forma como você faz nas outras corretoras aí, como você já conhece, tá bom? Então, dá uma olhadinha na PrimeXBT. Eu vou estar, provavelmente, na próxima semana aí, tem que ver como é que vai ser, eles vão dar alguns sorteios de bônus aí, talvez, tá? Mas, se você criar essa conta, você ganha 7% de margem adicional para você operar na corretora. Então, dá uma olhadinha e eu vou passar esse depois, vou sortear aí, provavelmente, esses bônus aí nessa próxima semana, tá? Mas tem que ter a conta criada. Aliás, também, se você quiser aprender a usar aqui a corretora, tem uma opção aqui, que eu acho bem interessante. Eles têm aqui, contas aqui, né? São batalhas de trade que você ganha uma margem, né? É paper trading, né? Você vai ganhar aqui, dizendo, mil dólares para você poder operar participando dessas batalhas semanais aqui, tá bom? Então, vai lá na PrimeXBT, tenta aqui em contas lá em cima, e seleciona aqui join nessa região, tá? E daí você vai poder participar aqui e testar a corretora, ver se você consegue se adaptar, se você gosta, tá? Sem arriscar o seu dinheiro, tá bom? Então, isso é muito bacana, beleza? Então, dado o recado aqui, pessoal, vamos lá, vem então a questão da liquidez. 7 dias, pessoal. A gente não tem muita liquidez acima aqui, tá? Mais aqui abaixo dessa região, próximo dos 26.150, e por isso, essa é a zona que eu estou interessado, de fato, a fazer, a buscar a operação de long na Bitcoin, que teve dessa liquidez nos 7 dias. Esse é o motivo. E também é a zona que também tem grande acréscimo de open interest ali, tá? Então, tem uma liquidezinha pequena aqui em cima, tá, pessoal? Mas, enfim, eu não estou aqui buscando, tentando fazer long nessa região, vou tentar comprar aqui nessa zona aqui, tá? Mas olhando de um mês, que é importante frisar aqui, olha só, a zona aqui, o Bitcoin, que tem liquidez aqui de um mês, é essa região próxima dos 28.300 dólares, até essa região aqui, próxima dos 28.500, tá, pessoal? Então, o Bitcoin poderia ainda fazer uma pernadinha aqui nessa região, tá? Nessa zona. Então, assim, se você quiser arriscar, né, o trade aqui, fazer uma compra, o stop abaixo dos 26.000 dólares, né? Para ver se ele pega essa região, pode ser interessante também, tá? Mas eu prefiro ser um pouco mais conservador nessa zona, nessa região de lateralização, tá bom? Olhando aqui de um mês, onde tem mais liquidez nesse momento, é essa zona aqui próxima dos 28.300, 28.500, botamos assim, tá? E é uma zona que com certeza vai ter resistência para o preço, tá bom? Acho que o primeiro teste ali pode ser que potencialmente a gente não conseguirá romper isso aí. Então, é uma zona que você pode tentar avaliar de realizar, né, compras que você fez mais abaixo do Bitcoin, né, que você deveria estar fazendo, né, conforme eu tenho que falar para vocês. E, ou então, aqui dependendo dos indicadores, é uma zona que pode avaliar de fazer um pequeno shortzinho aí, com stop curto, tá? Se o Bitcoin romper a zona dos 29.000 dólares aqui, pessoal, o preço não vai ter como segurar o preço, tá? Porque esses são os fundos anteriores aqui, ó. A gente pode pegar essas regiões aqui, ó. Se o Bitcoin começar a romper essa zona aqui dos 20, ó, 29.000 dólares para cima, tá? Acho que não vai ter o que segurar o preço, tá bom? Talvez o primeiro reteste que a gente pode ter nessa zona dos 28.500, que é, inclusive, é a zona que tem liquidez aqui, ó, desse último topinho, né, a gente pode ter dificuldade aqui para o Bitcoin fazer esse rompimento, né, e voltar para isso aqui, né, para essa lateralização, tá bom? Eu acredito que o primeiro teste dos 28.500, possivelmente, o Bitcoin não vai conseguir romper, tá? Mas é importante acompanhar os indicadores como vão montar, open interest, etc. Se a gente bater aqui com queda do open interest, né, e muita compra-mercado, muita... Eu acredito que a gente vai ficar um pouquinho dentro desse range aqui, tá, pessoal? Já estamos um mês aqui nessa lateralização do Bitcoin, tá? É possível a gente ficar mais um mês aqui ainda nessa chatice dessa lateralização, tá bom? Então, para mim, aqui nessa região dos 28.500, vou estar, né, essas comprinhas que eu fiz aqui no spot, enfim, vou estar realizando um pouco aqui, pessoal, tentando, né, fazer isso aqui, e futuros vou estar comprando à medida que eu achar oportunidades ali. Aqui, por exemplo, no trade light, você acompanhar os embalans, né, de compra e venda, você também fazendo um bom negócio. Olha só aqui, compra do Bitcoin aqui, olha só. Aqui compra, pessoal, embalans de 4 horas, região dos 26.160, então a gente tem liquidez, open interest, tem embalans, cara, aqui é compra, nessa região aqui é compra, entendeu? Então é assim que você tem que começar a olhar seus trades mais. Essa é a ferramenta que é paga, tá? Mas realmente eu acho que vale muito a pena não só apoiar os embalans, mas também as ordens aqui, onde tem ordens para o Bitcoin, você pode ver, fazer um raio-x aqui também, o trade light também. Deixa eu tomar uma olhadinha numa hora se tem alguma coisa aqui. Tem nada aqui, pessoal. Embalans só numa região que vai ser uma resistência forte aqui. Geralmente o preço não chega muito próximo nesses últimos fundos aqui, tá? Para mim aqui agora é ficar de olho nesses fundos anteriores aqui, ó. O Bitcoin, se ele começar a beliscar acima, beliscar um pouquinho na metade aqui já, ao meu ver, já é sinal que o preço vai ver o open interest rapidamente. Olha só, a região que tem aqui um certo suporte de Bitcoin, essa zona próxima dos 26 mil dólares, vou pôr só lá na região lá dos 25.700, tá bom? Então compra os Bitcoin com o stop abaixo dos 25.700, ao meu ver aí, faz total sentido. E resistência que agora a gente vai ter nessa região dos 28.500, ó. 28 mil dólares e também 28.500 aqui até os 28.800, tá? Rompendo os 28.900 para cima, cara, ao meu ver, o Bitcoin, ele não vai se segurar mais, tá? Vai disparar para cima, tá bom? E a zona de suporte, na meu ver aqui, eu estou de olho na região dos 28.300, tá, pessoal? É a zona aqui que eu estou de olho aqui agora, essas zonas de 24.000 dólares aqui, tá? 28.300, 23.000, 23.600, desculpa. É a zona que tem open interest aqui também. Temos também liquidez no high block, conforme eu mostrei para vocês aí de um mês, tá? Caras, eu acho que é isso que eu tenho para vocês em relação ao Bitcoin, tá? O Ethereum, basicamente, seguindo junto com o Bitcoin. O ponto todo que eu acho que você tem que prestar atenção é a dominância, tá? A dominância está, nesse momento, subindo. Quero romper esse triângulozinho não seria algo de outro mundo, tá bom? Mas lembre-se que a tendência que estamos aqui da dominância nesse momento é de alta, pessoal. Não adianta você se expor em Ethereum e altcoins nesse momento, você vai estar perdendo. No prazo de um ano, você vai estar perdendo em relação ao Bitcoin, tá bom? Tem pessoas que não entendem isso. Não adianta você olhar o seu altcoin favorito, as suas altcoins, no par do SDT. Você tem que entender que se o Bitcoin valorizar mais, não faz sentido nenhum se você se expor que está exposto de um monte de altcoins, tá? Então, muitas pessoas olham só o valor da valorização em dólares da altcoin, mas esquece que o Bitcoin pode valorizar mais, perder menos valor, inclusive. Numa queda, por exemplo, com a dominância subindo, o Bitcoin desvaloriza menos que as altcoins, tá bom? Então, é muito arriscado, a meu ver, você estar exposto em altcoins nesse momento no mercado. Eu aconselho vocês a estar exposto 70% ou mais em Bitcoin, tá bom? Então, esse é o ponto principal aí. A gente rompeu esse caixote aqui também aqui agora, tá, pessoal? Para mim, essa zona aqui, essa zona dos 48% por aqui vai ser suporte para a dominância e eu espero ver a dominância no prazo de um ano, voltando aí, um ano e meio, voltando para o patamar de 60%, tá bom? Cara, só vou olhar o ponto de liquidez do Ethereum aqui para vocês, tá? Então, liquidez para o Ethereum nessa região dos 1.770, aqui agora, nos 7 dias. Vamos olhar aqui de um mês aqui agora também. Não tem nada de liquidez tirando essa região dos 7 dias, tá, pessoal? Então, o Ethereum está bem estranho. O Open Interest também não está subindo muito o Ethereum, tá? O Ethereum está bem água de salsicha ali, tá, pessoal? Em relação ao Ethereum ali, eu não vou estar fazendo praticamente nada aqui agora, nesse momento, tá? É mais que a dominância subindo. O Open Interest não está nem se movendo aqui do Ethereum. Está parado o Open Interest aqui, pessoal. Então, realmente, está bem menos interessante operar do que o Bitcoin. Agora é guardar, realmente, a Fala do Pau. Então, eu vou finalizando por hoje aqui. Só tome cuidado com a alavancagem. Realmente, vai ser um dia que pode gerar uma certa volatilidade. De repente, é bom esperar terminar a Fala do Pau para vocês se posicionarem melhor aí, né? Porque hoje pode ser um dia um pouquinho traçoeiro. Amanhã, live trade, não se esqueçam. E volto, dependendo da movimentação do preço aí, tá bom? Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho